A vítima é um idoso de 83 anos. Nessa sexta-feira, ele caiu no golpe do falso sequestro, que é quando o criminoso liga, diz que está com o familiar da vítima sequestrado e exige um valor pelo resgate. No caso do idoso, o criminoso disse que estava com a filha dele. Ele recebeu um telefonema informando que os indivíduos tinham sequestrado a filha dele. Ele ficou muito nervoso e saiu desesperado, querendo sacar dinheiro para poder fazer o pagamento. Segundo a guarda, o idoso foi até uma agência bancária e sacou todo o dinheiro que tinha na conta. Por sorte, o filho da vítima também tinha passado no banco. Ele foi em um banco e ele sacou todo o dinheiro que ele tinha, a quantia, 8 mil e poucos reais. E quando ele saiu, coincidentemente, o filho dele entrou pelo banco e o gerente falou que o senhor tinha sacado todo o dinheiro que ele tinha na conta e estava muito nervoso e ainda queria um empréstimo. De acordo com a guarda, o filho ficou desconfiado de que o pai poderia ter caído em um golpe. Ele então ligou para o Ciodes e passou todas as características do idoso e do carro que ele dirigia. Com a ajuda do Cerco Inteligente de Segurança, a guarda municipal encontrou o carro e do idoso estacionado bem aqui, nessa rua da Enseada do Suá. E o homem foi encontrado já dentro de uma financeira. Mediante isso, foi passado via Ciodes para todas as viaturas que estão em Vitória procurar esse carro. E o cerco eletrônico também foi dando histórico de passagem. Mediante isso, uma viatura passou por esse carro estacionado lá na Enseada do Suá. onde conseguiu localizar esse idoso que estava numa agência pegando um empréstimo de 19 mil reais para poder estar completando esse dinheiro do resgate. Diante do nervosismo do idoso, os agentes da guarda conseguiram entrar em contato com a família da vítima. Conseguimos entrar em contato com os familiares, inclusive com a filha dele, que era o objeto do... o suposto objeto do sequestro, a pessoa do sequestro. E mediante isso foi conversado, ele estava muito nervoso e a gente conseguiu acalmar ele e ele foi percebendo que ele estava num golpe. O inspetor da guarda explicou que apesar do susto, é preciso manter a calma diante de um telefonema sobre familiar sequestrado. Primeiro, não se desesperar, tentar entrar em contato com o familiar, o suposto familiar, e tentar ver o máximo de provas possíveis com relação a isso. Muitos idosos têm caído nesse golpe, infelizmente eles se desesperam e acabam fazendo os depósitos, caindo nisso e quando vem o familiar está em casa, está bem, não aconteceu nada. Ainda segundo a guarda, é importante registrar boletim de ocorrência sobre o golpe para que o caso seja investigado. São números distantes, muitas vezes números de pessoas que estão presas, é difícil, mas a gente passa, faz a denúncia, a gente pede para denunciar e a delegacia tenta investigar e chegar a quem fez isso.